Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Parda usada chegando na área, obviamente, muito focado em Flamengo e Atlético, o jogo dessa quarta-feira no Maracanã, um jogo que pode colocar o Atlético novamente numa grande decisão, numa grande final. Quem imaginaria no começo da temporada que o Furacão poderia estar tanto na final da Sul-Americana, acho que a maioria imaginaria. Mas também na final da Copa do Brasil é realmente uma temporada muito acima da média quando o assunto são as Copas, sabe? Quando a gente foge da dura realidade do Campeonato Brasileiro, a gente vê como o Atlético vem performando bem, vem jogando bem e também vem conseguindo os resultados. No momento, meu estado é de pura ansiedade para o jogo começar logo, para a partida ter o seu início, porque, pô, é vontade de ver o que vai acontecer, sabe? Porque independente da classificação ou não, óbvio que eu ficaria triste no fato do Atlético não estar na final, mas acho que a gente vai ver um time muito competitivo, cara. Acho que a gente vai ver um time muito forte, acho que a gente vai ver um time brigando demais para estar nessa final. E, óbvio, é um jogo muito relevante, assim, é um jogo muito importante dentro do cenário do futebol brasileiro que só mostra que o Atlético cada vez está mais consolidado dentro desta realidade dos principais clubes do Brasil, né? E não é fácil estar nessa realidade, constantemente chegando em decisões, constantemente brigando entre os principais clubes das competições. Se a gente for pegar o recorte de 2018 até 2021, o Atlético está ali no top 5, eu não tenho dúvida disso. E para um grande jogo, a gente precisa de grandes artistas do espetáculo, como você falava na antiga rádio, né? Grandes protagonistas para transformar uma partida ainda mais atrativa, sabe? E eu acho que esse jogo tem. Do lado do Atlético, a gente pode falar de três jogadores históricos, três jogadores que são ídolos, talvez os maiores das posições na sua respectiva posição, né? Thiago Heleno, talvez o grande e maior zagueiro da história do Atlético. Santos, acho que existe essa discussão no gol, o Unicão lá na frente, enquanto o Flamengo também tem jogadores que marcam e marcam bastante o atual momento vivido pelo clube. Não dá para não falar da importância do Gabriel, que decidiu aquela Libertadores, Bruno Henrique, próprio Felipe Luiz, que é um grande líder, Diego Ribas, que começou todo esse processo. Enfim, são realmente jogadores que elevam o nível do espetáculo, que fazem as duas equipes querendo ou não ficar preocupadas, né? Acho que a gente tem mais preocupação ainda que o Flamengo, afinal, Flamengo é um time de mais armas, Flamengo é um time de mais capacidade de machucar o Atlético, mas para o Atlético sair classificado, para o Atlético pensar em enfrentar o Atlético Mineiro com todo respeito ao Fortaleza, não acredito que exista chance de reviravolta, acho que a final vai acontecer em Belo Horizonte de jeito algum, sabe? Acho que não vai ter jeito, o Mineirão vai ser uma das sedes. A gente vai precisar contar muito com dois jogadores que eu sempre falei que são muito importantes, dois jogadores que eu sempre acreditei que naturalmente elevariam o nível de disputa do Atlético, porque é difícil você achar um time com essas duas posições tão acertadinhas, com dois jogadores tão bons, que são as laterais, né? O Atlético, que tem Marcinho pela lateral direita e Abner pela lateral esquerda, dois jogadores com passagens pela seleção, Marcinho já foi convocado pela seleção principal, ainda um jogador muito questionado no Atlético, não sei se esse questionamento naturalmente faz sentido, mas é questionado, e do outro lado o Abner, que foi campeão olímpico recentemente, né? Então esse aí acho que é incontestável, mas por que, Tiago? O que faz esses dois jogadores serem tão importantes? Eu vou explicar para você, porque no Pardalzada a gente fala de futebol, está aqui no Instagram para quem quiser seguir, na descrição do vídeo a gente tem os nossos patrocinadores, Evolução Pisos, a gente tem Hora do Consórcio, a gente tem muita coisa que pode ajudar você, então dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, daqui a pouco eles vão voltar a aparecer na tela, só preciso me acertar, é dentro desse sistema novo. Mas, começando falando do Marcinho, cara, eu acho que o Marcelo vai ter uma responsabilidade defensiva muito grande, muito grande mesmo, talvez seja um jogador que eu fique mais receoso, assim, sobre toda a carga que vai cair ali em cima dele, porque ele vai nada mais, nada menos do que marcar o Bruno Henrique. Como eu já falei em lives, a gente já fez uma live especificamente falando sobre o Bruno Henrique, porque realmente o jogador que preocupa, e preocupa bastante, vai precisar fazer uma marcação zonal. Não adianta o Marcinho grudar no Bruno Henrique e achar que vai conseguir marcar ele. Ele precisa marcar por zona, porque aí sim ele pode contar com a cobertura do zagueiro pela direita, que no caso é o Pedro Henrique. Marcinho e o Bruno Henrique é duelo certo do Bruno Henrique ganhar, porque é mais forte fisicamente, porque é melhor tecnicamente, porque é mais inteligente no posicionamento, sabe? O Bruno Henrique sempre procura as costas do lateral para estar bem posicionado ali para fazer o jogo. E o Marcinho precisa ficar muito atento, sabe? Então essa noção defensiva, um jogo mais seguro do Marcinho, por esse sentido, vai ser fenomenal, vai ser extremamente importante. Mas não é só isso. O Marcinho que tem uma responsabilidade de ficar mais, é o cara que dá uma qualificada pela saída de bola ali no lado direito. A gente tem um zagueiro que não sabe sair bem com a bola no lado direito, que é o Pedro Henrique. Ele não tem problema nenhum. Mas se você tiver alguém ali para auxiliar ele, e o Marcinho vem ficando mais, vem sendo um lateral mais base, vem jogando mais preso. E é o cara que tem essa responsabilidade de, até mesmo na bola longa, encontrar o Nicão. É o cara que em alguns momentos ocupa uma posição ali no meio-campo para deixar o Nicão abrir. É o cara que em alguns momentos faz até mesmo um volante ali, sabe? Então essa variedade de possibilidades que o Marcinho nos oferece, acho que faz ele ser titular e acho que faz ele sendo jogador com a maior responsabilidade no confronto contra o Flamengo. E do outro lado, tem esse homem ali atrás. Para mim, um dos principais jogadores que a gente tem hoje no futebol brasileiro, por toda técnica, por toda capacidade criativa, pelo jogador que ele é. A gente viu vários estudos na temporada passada, botando o Abner como um dos jogadores mais talentosos, com mais possibilidade de estar em grandes clubes europeus em breve e eu acho que é por aí mesmo. A gente viu o Abner fazendo uma partida muito boa no jogo de ida, né? Se a gente elencasse assim os três principais destaques, naturalmente o Abner estaria. O time procurou muito o Abner. A todo momento o Abner era acionado como lateral e como ala, porque eu acho que a gente precisa falar do Abner no jogo inteiro, né? Num primeiro momento foi realmente um lateral, compondo essa linha de cinco. Eu acho que a gente não precisa ignorar a linha de cinco. A linha de cinco vai ser importante para a gente controlar a largura, para a gente controlar a profundidade em vários momentos. Mas acho que o diferencial da atuação do Abner, para a gente estar destacando até aqui, foi a capacidade dele nos momentos ofensivos, na segunda etapa e na reta final ali do primeiro tempo, de virar um ala com a possibilidade de ter uma cobertura muito boa feita pelo Nico. O Nico também tem muito a ver com a boa atuação do Abner. Então acho que esse mecanismo, ele tem que se repetir mais vezes no Maracanã. O Nico cobre, o Abner avança. A gente já defendeu aqui milhões de vezes o Abner jogando mais à frente, porque é um cara realmente muito bom nesse sentido. Em 2021, se eu não me engano, já são dez participações em gol. Então é um cara que sempre vai estar ali ajudando o Nicão, ajudando o Terence, sendo mais uma possibilidade criativa, mas uma possibilidade de jogo. Um cara que pensa muito o jogo do Atlético, qualifica muito o jogo do Atlético. E a gente sabe que o Flamengo tem uma dificuldade de marcação naquele lado. Nos últimos dez gols que o Flamengo sofreu, oito foram pelo lado esquerdo. Então é mais um sinal para a gente explorar, explorar bastante aquele lado. Mas os dois jogadores ainda vão ter uma responsabilidade defensiva muito grande, como eu falei, de compor essa linha de cinco. Essa linha de cinco precisa ser muito bem sincronizada para não dar nenhum problema. Se tiver algum jogador que estiver quebrando essa linha, vai gerar espaço para os jogadores do Flamengo entrarem. Vão ser jogadores também responsáveis para o Atlético ter o momento de respiro, para o Atlético ficar mais com a bola. E o Atlético vai precisar desses momentos, porque naturalmente vai ser muito atacado. Então, são dois jogadores fundamentais quando a gente estiver pensando em classificação. Óbvio, espero que eles tenham o máximo de atuação assim, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Marcinho mais preso, o Abner com mais liberdade, mais aquilo. Buscando o equilíbrio. Que bom que a gente tem, por exemplo, um Nico para cobrir os avanços do Abner. Então é isso, rapaziada. Vai ser um jogo de xadrez, vai ser um jogo de muita estratégia. Por isso que eu estou confiando muito na classificação do Atlético, porque esse do lado de lá eles têm o Renato Gaúcho. Eu não vou nem lembrar que o Valentim é técnico do Atlético, é o cara que está comandando a equipe principal. Vou me apegar totalmente a toda capacidade e todo talento de Paulo Autori, de ser esse cara que busque o plano perfeito. Foi o que eu estou falando há muito tempo. O Atlético pode ser classificado do Flamengo. O Flamengo é um time muito forte. Para mim, um dos melhores elencos que eu já vi no futebol brasileiro. Mas quando você tem um plano muito bom, assim como o Palmeiras teve um plano infalível contra o Atlético Mineiro, eu acho que a classificação pode acontecer, sabe? Às vezes o plano deu errado. O Voivoda tentou um plano contra o Atlético Mineiro que não deu certo. Tentou em cara de frente. Por isso, acho que o Atlético precisa segurar um pouquinho. Não ser tão defensivo quanto o Palmeiras foi, mas ser equilibrado e saber e sentir no jogo. A maturidade que o time conseguiu ao longo desta temporada vai ser muito importante a gente sentir. Beleza? Tamo juntando, rapaziada!